Nasce na Estrela Atravessando o Coimbra Atravessando o Coimbra Vai parar junto à Figueira Vai parar junto à Figueira Corre, Mondego Corre, Mondego Paz e Sossego Pai de Mansinho Corre, Mondego Corre, Mondego Paz e Sossego Pai de Mansinho Se ouvires dizer algum dia que um estudante morrer Se ouvires dizer algum dia que um estudante morrer Reza-lhe uma Ave Maria Reza-lhe uma Ave Maria Que esse estudante sou eu Que esse estudante sou eu Que esse estudante morrer Paz e Sikum Que essa sedante é a sosa E por favor Paz e Sossego